Telecuração Sintoniza-te Telecuração El rei Germano Gruen E o que acontece Nós não sabemos Mas tem mais O que acontece Na Corsal Não está bem O que acontece Na Corsal E o que acontece É o nosso interesse De não contribuir Ao positivismo Ao Corsal positivo Eu quero enfatizar O tipo de entidade E o tipo de acção Que tem um lugar Todo dia O que acontece 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 Ao menos De um De um volume Amplio De informação Últimamente Nós está Para pegar Economia Economia Está estancada Economia Está pegada Economia E É a realidade Que tem En verdade Uma situação Não mais Confortável E Lamentablemente Uma situação Política Que está Contribuir Na um intercâmbio De informação Que está Comunidade Que viaja Está tremendo De pânico Tem gente Está tremendo De estresse Que está Pasa E Segura Sector comercial Industrial E comercial Tem um intercâmbio Tem um intercâmbio problema com nossa economia atual, com nosso aspecto financeiro e, ademais, situação com a Holanda, que também está criando preocupação. Nós temos notícias em alentador também, que nós temos entidades governamentais, privadas, NGOs, que está trabalhando e que, dia para dia, está cumprindo com nossa função. Regularmente, vocês sabem que nós estamos sempre de Curinde, que está fortificando nossa economia, que ajuda a fortificar nossa economia com suas diferentes atividades que estão realizadas. E talvez aí, nós temos como invitados, dois representantes de Curinde. Justamente para conversar e para nós, aí, não tem mais informação de, não somente o que está tomando lugar, mas o plano de Curinde, que realmente estão por visita, por ter nossa comunidade, um pouco mais optimista sobre o que está nossa economia. Nós temos junto com nós, Fiorina Hernandes, Fiorina está manager de inversão e promoção e nós temos também Daniel Oliana, que está assistente de senhora Hernandes, assistente diretor também, como onde a pessoa não tem encarga com o departamento de inversão e promoção. E não está visado, porque inversão que antes não comecei 13 e interessado para invertir através de uma promoção bom realizar. Fiorina, boa noite, Daniel, boa noite, danke para visitar nosso estúdio e para compartilhar com nós entrevista, já, eu, 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 tudo isso acontecer depois de morrer de Coríndia. Realmente, Kiko, tem função de Coríndia como tal. Germán, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Um prazer. E sim, Coríndia, na verdade, está uma entidade semi-governamental, mas não está visando uma obra, aqui no Corxão, e essa é a tarea principal que nós temos para atrair inversionistas, guiar para estabelecer um de um parque que nós temos que manejar. Agora nós temos que manejar três parques empresariais, duas zonas econômicas, um de Hav, na Königsplein, que nós temos que conhecer, agora que a Correira e o Baniwáháven, e outra banda de aeropuerto, e também parque industrial, na privada. Então, esse parque que nós temos que manejar, e que é parte aqui, que nós temos, e Germán, que nós temos, que nós temos que promovendo atrair inversionistas, empresários, que nós temos que estabelecer uma companhia de um dia parque que nós temos que guiar. Ok, ok. Para o que se trata de departamento como tal, Daniel, de inversão e promoção, que nós temos que, hoje em dia, eu suponho que através de internet, todos os mecanismos que nós temos de comunicação online, está mais fácil, mas nós temos que buscar e ter contato, como nós temos que arranhar, um nicho de inversionista, não está com essas portas de interesse para mim. Bom, nós estamos vivendo um mundo que está enormemente grande, então nós estamos em uma isla pequena, mas nós temos que usar de colocar o nosso mestre no mapa, para formar o que nós temos, então nós podemos servir. É o objetivo de qualquer negociante, ou empresário, com qualquer razão, que nós temos que fazer o nosso negócio através de um dos nossos parques que nós temos que manejar. Isso aqui serve como ajuda também a totalidade que nós temos que alcançar como empresa semi-governamental, e, vamos dizer, é um partnership que nós temos com diferentes entidades de nível mundial, associações que nós temos de formar parte disso, temos um acordo que nós temos com diferentes organizações que estão operando internacionalmente, então, nós temos eventos que nós temos, como nós temos, nós temos uma invitação para eventos, conferências, tudo isso aqui serve como possibilidade para nós fazer uma promoção também para o nosso país. Sim. Na Zona Franca, por exemplo, se eu tenho um negócio, se eu tenho um negócio, se eu quero estabelecer um negócio como inversionista local ou estrangeiro, como é processo para eu fazer um negócio dentro da Zona Franca? Eu tenho um negócio local, eu tenho uma promoção que ajuda o meu portão para eu começar um negócio na Corsal, por exemplo? Primeiramente, o empresário, o inversionista que te interessa, para chegar perto de nós e aplicar. Isso é importante para nós realizarmos com um parceiro. Então, nós também ajudamos e guiamos durante o processo para nós estabelecer e também começar com o negócio. Agora vou aplicar, e depois nós temos que chegar e permitir e que a gente também ajuda e assiste a parte de nós para conseguir, por exemplo, permitir a zona econômica. Então, sem permissão, o empresário não pode começar. O importante também é para avisar que a Zona Franca não está somente para o inversionista que já foi, é internacional, mas também para o local. Então, se agora aqui tem um emprestado que tem um programa local e também está interessado em exportar, como nós temos o uso e a facilidade que nós nos brindamos na Zona Franca para fazer assim. A empresa está estabelecendo, e depois que a Cabejana se permite, nós está guiando durante todo o processo. E aí, para chegar e para começar, então, não é para começar para exportar. E aí, é o processo, não é para o trabalho, Fiori? É por, pois tem certo custo com nota de nós. Ok. Depende de quatro entidades que tem um emprestado que tem um mestre de documento para nós aplicar pela Zona Econômica, na verdade, é por dura, mas nós temos para a ajuda e para solucionar o caminho da POR. Então, nós temos contato diretamente com o irregular, com diferentes stakeholders aqui na Cachau, com a POR ajuda para facilitar o processo. Eu tenho uma pergunta que, talvez, é uma maneira bocada de vista. Nós temos a costa de uma busca humana, mas nós temos, localmente, e não sabemos o que geram da PENSA. A mim mesmo, tem minha própria experiência, não? Como eu não estou mencionando, mas é outra coisa puntual que a mim mesmo. Mas, por exemplo, nós temos, localmente, um estampo que nós temos comenta, um trabalho, que está largo, que está difícil para esse negócio na Cachau. Se me dá curva de HCL, por exemplo, via corrente, com a meta de um exportador, por exemplo, isso pode ajudar a facilitar uma situação? Sim. Por isso, nós temos contato. Então, nós temos que ter contato. nós temos que ter contato regular, como nós temos que ver, como empresário, um número, uma entidade, nós temos que ajudar. Claro, que cada entidade, tem também, nós temos que resolver que o cliente se cumprir com ele, e se nós não cumprir com ele, nós temos que ter uma documentação. Nós temos que ter. Sim. se nós nos ajuda, se uma palavra, obtendo uma onda e com qualquer assunto, está pegado, nós temos contato que nós nos ajuda a assistir com o IPD. Isso é uma plataforma para negocio. Agora, nós temos que ver o tipo de negocio que temos que estabelecer na Free Zone, por exemplo, nós temos que imaginarmos um trabalho grande com um contêiner com um empreendedor. Sim. Olha, por exemplo, na Corsal, ela é conhecida como uma pessoa que começa a trabalhar com coisas. Hoje, ela está vivendo em New York e tem um negócio mais grande, e ela sai de nada, de começar a fazer coisas na sua casa, e de repente, hoje em dia, tem uma exposição tal, também tem um show de gente famosa, e ela começa na Corsal com suas coisas chiqui-chiqui. A gente, por exemplo, começar com um negócio que não necessariamente é uma indústria grande, ou uma companhia grande, também por via de Currinde? Sim, claro que sim. Daniel, também, por enfatizar e repartir, só nós temos espaço não mais chiquito com o nosso de oferecer. para descartar, é um ponto importantíssimo, com o Currinde, como empresa, sua presença até fora de Ayanan de 1980. Então, nós temos experiência também, com o desenvolvimento de negócios aqui, com o tema de Foral Frição, na Zona Franca. Então, a gente vai perguntar, durante a nossa experiência, durante a Ayanan, a nossa mira, tem roupa e petição, a comissão de renda, mirando com a economia, a câmbia também, para bom afamá-lo. A nossa mira, tem roupa e petição, quando vem a Ayanan, cercanos, encontrándonos, se tem espaço não mais chiquito, um pouco mais econômico, a situação vira de tal forma, com um gênero que, necessariamente, sai comissão, com um mil, dois mil, fricante meter. Então, eu, tendo isso em conta, Currinde, algum ano atrás, o manejo de Currinde, tomou a decisão, aquela que nós vamos por, um projeto piloto, que não se chama, Projeto Incubadora, em nome da Visa OPI. Correto. Por isso, eu, eu, a gente, eu, a gente, esse tipo de coisa, não se transforma, por dentro, então, as pessoas, diferentes alunos, são, só assim, de uma oficina, um projeto, que, facilita o desenvolvimento, então, isso, é, o custo, é, especialmente, na zona franca. De nossa comunidade, nós temos gente, que está, de uma maneira ou outra, relacionado com o mundo de negócios. Mas eu sei que tem gente, que tem gente grande que está vendo nosso programa, que tem diferentes tipos de público que está vendo nosso programa, que talvez não está comprando de bom etnificação de Free Zone, de Zona Franca. Que precisa Zona Franca estar identificando? Bom, eu comecei com o que o meu colega mencionou. Nós está manejando três parques empresariales. Doze em ano da Free Zone, Zona Franca, então é de três nota um Zona Franca, é assim, está parque industrial. Ok. Para, assim, é uma explicação, muito fácil, Zona Franca está feia hora nos papias de exportação fora de Gorsal, eu digo que está de uma Zona Franca. Se eu botar a papia, não, eu me quero enfocar imenso um pouco mais, para o meu negócio, eu digo que é território local, então eu rei nos papias de parque industrial. Que diferença tem de baida em Zona Franca ou foi parque industrial? Isso é uma boa pergunta, excelente. Em Zona Franca está me conhecida como um doanagabit, um área aduanal está, que é, quer dizer, tem presença de 24 ou 7 de aduanas, aduanas de Gorsal, então tudo o qual é o dren de sal e tudo agora é controlado, então é uma autoridade competente. Parque industrial não está assim, não é um área aduanal, então a grande diferença está, e as exigências estão para poder estabelecer como empresa, está quanto mais precisar para uma Zona Franca, em vez de um parque industrial. Para contar de uma Zona Franca, por exemplo, pode eu cumprir algum ponto, por exemplo, um mínimo de 75% para a gente, essa exportação. E aí está, não está algo que ocorre em implementar, e aí está a lei. Sim, sim, sim. Também você incorpora uma empresa nova, e aí está tomando lugar através de um notário, um notário local no Corso, um N.V. ou B.V. E aí está. Então, a terceira, e mais importante, você vai adquirir a licença não necessária. A licença mais importante está, por exemplo, você tem a Zona Verhönig, a licença de Zona Econômica. O parque industrial não está acaso, porque não está uma Zona Franca, não tem exigência não, que o mestre exportar, obrigar para a exportação. Se você for, por exemplo, um warehouse para guardar o equipo não, o produto não, o mercancelha não, esse é o processo também deve ser mais lido, e mais fácil. Já, já. Agora, com a nossa própria Zona Econômica, em nossa própria Zona Free Zone, a Zona Liber, tem uma diferença, ou uma relação entre nós? Também é uma coisa? Também é uma coisa. Ok. Oficialmente não está referindo como Zona Franca Econômica. Ok. Então, também, agora, nós temos licença, então, está estabelecendo em Zona Franca, automáticamente, então, ele está colocando exigência, mas ele está brindando alguma coisa também. Por exemplo, você não paga em vôr atos, 0% em vôr atos. Ok. Você paga 0% em vôr atos belastem, ou bem, então, 2% só de vôr atos belastem. Já, 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 já. Então, na parte industrial, que está local, se ele não está contando. Ok, ok. Pero, se me está comprando corretamente, ao longo do tempo, você não está pagando, mas você não paga esse negócio localmente, que é produto não é. Você pode, mas ele também está indicando que tem um máximo, que se você botar uma companhia de Zona Franca, você pode ter um máximo de 25% no mercado local, então, ao lado de permissão, o mestre, o mestre pide um permit, um permit adicional, que você não é opção para fazer a venda local. Oh, isso é inventado, mas você não pode vender nada. Não, você pode, ou mais, é uma opção, você não está obrigada a vender local, mas você tem uma companhia que está exportada 100% fora do curso. Então, você está interessada na parte local. Então, se no momento não decidir vender local, tem um máximo de 25%, então, 25% aqui, você tem um valor normal. Ok, ok, ok. Aqui, que você paga e você tem um valor de 25%, e aí você vai vender de mercado local. Exatamente. No momento que você vai vender local, é uma bíblia vigente. Ah, ok, ok. Ou, em, em, em zona comercial, por exemplo, em Free Zone, está elaborando de produtos, ou, ou, se você compra, três, você vende? É, a atividade que está permitindo, entre outros, almacenamento, warehousing, para modificar o produto, cambia, pega, põe o label, ou, pode produzir. Então, isso não é por, porque quando você está perguntando assim, tem mais, ele é te permitindo, tem certas coisas, naturalmente, que não te permitindo, por exemplo, para o serviço, não tem um, não tem um produto tangible, ok, isso não é te permitindo, mas, 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 tudo outro coisa, porque se, agora, nós temos um cliente novo, que tem, pergunta, ok, me tem, uma ideia, para elaborar, um, um, para o serviço, não é te permitindo, então, nós sempre, temos um cliente, para, um, 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 ok, ok, que, se, 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 a Índia 3C, vende também, também é permissível. Precisa distribuição por... Nós temos uma dependência de roupa e costa, mas não está roupa vulnerável, por exemplo, para o que está com a conexão aéreo. Situacionam, por exemplo, o que nós temos hoje em dia com a fronteira cerrada com a Venezuela, como está supondo, também, a afetar um tique e intercâmbio comercial de zona franca, etc., etc. Mas, na zona franca, atualmente, tem uma visão sustentável para o mercado caribense? Essa é uma visão, claro, com o que dá a sua expectativa, não? Bom, de mim, nós não se nota uma baixa, ultimamente, no último ano, e eu quero, de maneira, que o Germán me fez mencionar, tem algum factor que contribuiu a esse, mas não tem. E é importante também para mencionar que o único motivo que nós temos que marcar, por exemplo, falsificar, não te permitir de uma zona franca. Não. Antes, não pode passar se nós temos que pedir trânsito, então, siga para outra destinação, mas ela já muda no ano de 2021, então, que você põe, que é parte, que nós temos que marcar o produto que não está original, autêntico, não aporta nem sequer de trânsito, de afrisão. E esse, de mim, tem alguma empresa, não? Não, não está honesto e franco, que não sobrevive, mas não andava até o PDO, e assim. Tem também, outro, um factor, conectividade, que também, não está, não está, não é mais certa, não é, a sufrir, um caída, de pina, já, linha aérea, como tem mais, graças a Deus, sim, agora que não está ganhando, não está nunca comissado recém, fora de Trinidad, que bem, botinha e conectividade, está vindo, bem, se nós começar com outra, uma Jamaica, Jamaica, também, o porto em picture, de qual, te ajuda, no mercado caribe. Anto, também, cerca Venezuela. Já, já. É verdade, o mercado, e mais, que como nós vira, e põe, é tão importante, para nós, zona franca, e ela, afeta, nos clientes, na zona franca, que não está ganhando, já tanto, a situação, Sim, sim, sim. para que todos eles, ainda. Aún que não está vindo ainda, sim. Nada bem ainda? Sim. que bem, botinha, que tinha visitar, visitante, e assim, em negócio, para que busco outra maneira, para que busco outra maneira. E também é muito custoso, com a redundância, e o preço e o produto na final, agora, quando você vai vender. Mas você tem uma visita, na época, você vai para a Colombia, ou para a República Dominicana, etc. E também é um gasto mais alto, para o que você trata, o ticket. Agora, me lembro, que antes, o tempo que eu estava vindo, constantemente, fora da Venezuela, eu estava toda a gente, que eu estava a conhecer, muito, porque eu estava vivo de uma área, que eu não posso imaginar, quanta gente estava vindo, especificamente, para comprar paixas de frisão, área de mercado livre, que tem marxer, que tem na Caracas, por exemplo, que diferentes cidades, estava impressionante, a quantidade de gente, que estava, mas, 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 eu não tenho cargado o produto, então, eu suponho, que é conexão aérea, que está vital, para vocês, para a sustentação, de negócios, para a Venezuela. Sim, sim, e não Venezuela só, de outro país, na isla, também no Caribe, para sobrar, botar, ganhando, gente, bem, e fora do mercado, para bem cumprir, você não está conhecendo, para dentro da área, aqui do Caribe, que não está abastecer, o mercado de consumidor, dentro do Caribe. Trinidad também é um mercado, que é um grande, é tão importante para nós, pois nós estamos muito contentos, que recentemente, nós estamos, um stakeholder, um partner, de adquisição, e de abuelo, que é um comissão, para a Trinidad, para a sua, dois dias, para a semana, direto, e ajuda segura. E, Trinidad, nessa forma, é um grupo importante, para todos os outros, isla do Caribe, dentro do Caribe, então, nós chegamos a Trinidad, para ir para outras destinações, de maneira, Santa Lucia, Barbados, Guiana, Turecina. O cambio de lei, para o que está tratando, é um produto, não original, porque, em verdade, não falta, com gente, para comercializar, com um produto, não original, que, ao longo, não vai vir, é ilegal, porque, como vai vir, se você vai traficar, com marca, com uma nota original, tem um processo jurídico, como você quer, que você faz o negócio, não legal, mas, de outra banda, é algo que surgiu, através de uma aliança internacional, ou é uma decisão, própria, de nossa, de nossa, legislação local? É uma decisão, de nossa, legislação local, sobre a goberno, que eu tive uma decisão, e aí, na 2001, para adaptar a lei, então, nós, é hora aí, em foral, nós, diretor, agora, a assumir a responsabilidade, a decidir, que, é a bair, há algo que está aqui, em torno de uma medida necessária, nos afirma, um acordo, de, um memorandum, of understanding, IACC, que é a International Anti-Counterfeiting Coalition, não está, situada na Washington, e não está, bela, para, marcaram, não está, uma propriedade intelectual, de marcaram original, e, para, e, doanão, já marcaram, não está, bom, sirve, então, é hora, e currinde, a firme, acuerdo, e, por, por, o tanto, corçou, consequentemente, também, o membro, da IACC, anto, eu, arreio, nos mestre, a dimens, educar, informarmos, comerciantes, no, o goberno, atumar, é decisão, também, de instituir, para decreto, uma comissão, que, tem que, ter parte, aqui, e cuidar, de propriedade, é importante, que, empresários, que, que, tem que, respeitar, propriedade intelectual, de outro, não há, que, só, por caminho, anto, se, esse negócio, verdadeiramente, nos, que, para, só, crescer, sua economia, vai, adelante, para, para, mais, empresas, estabelecer, é importante, quando, a gente, é uma área, que, é safe, segura, e, que, ofrecer, seguridade, para, esse negócio, tranquilo, den, den, e marca, original, então, se, não tem, bom, nota, vai, pois, é decisão, tomar, o autor do governo, e, corrente, com a psíquica, na pandemia, é, nos, convencê, que, é, importante, e, que, é, contribui, segura, para, lograr, ganhar, outro, tipo, de, actividade, na, foral, se, porque, é, actividade, internacional, comercio, internacional, para, tipo, de, empresário, não, e, vim, po, isla, e, invertir, se, se, está, sendo, que, está, ilegal, quere, mi, germán, bom, nota, vai, a gente, que, está, interesa, para, engana, placa, de, economía, assim, correcto. Então, é, estou, contente, com, essa, aqui, e, me, não, te, é, que, o, você, está, 100%, que, não, tem, nada, extraño, está, tomando, lugar, pero, completamente, você reparte por contribuir a qualquer ilegalidade. Isso é algo sumamente positivo, porque a imagem é algo mais importante para o mercado internacional. Você vai comprar coisas, você vai comprar, o ponto de vista, por exemplo, de comprar duas, ou talvez a parte mais débil da cadena. Mas o inversionista não vai estabelecer que tem um lugar, que tem uma imagem internacional que não está bom, que não tem uma imagem sólida, limpa, transparente. E de outra banda, o comprador, que vem para comprar produto em um lugar, tem gente que está vendendo um produto com nota legal, e está pesado, está vendendo bons coisas com nota original. Mas tem gente que não pesa nada, e tem gente que incluso vende produto não original na prece do produto. Exatamente, 6 de perigo. 6 de perigo. Então, gente que está vendendo esse negócio, agora que está vendendo no seu país de origem por confrontar problemas para vender um produto com nota original. Então, nós temos vantagens, através do que a senhora Fiorina Hernández explica a nós, que aqui não, tudo que uma pessoa está vendendo, compra, tem tranquilidade, que está comprando marca e produto original, no qual está pagando bom preço e algo com o que é bom que cumpre, na realidade. Hoje em dia, o negócio de falsificação está mais sofisticado, de tal maneira que se você não está um experto, você não está a mira, que o produto está real, se of nós, e se está sucedendo em uma riva diferente, renglou. Com o permissão de vocês, nós vamos passar para um break dias, não, se nosso programa é possível, e nós vamos continuar com mais de nosso programa. Boa noite, Are you looking for a car that fits your unique lifestyle? A car capable for every work and at the same time enjoy it with your family? O certo carro para gostar da luta maravilhosa de Curacao? Isuzu D-MAX é o caro perfeito para você. O novo Isuzu D-MAX, um carro capaz de fazer sua vida. Acomendado em sua localidade de AutoCity. Cada dia, Corzout enfrentar o reto novo para consolidar sua posição como fonte de produção e comercio de produtos para consumo local e de exportação. Agora, cumpre sua tarefa de desenvolver a aliança internacional de negocio para o país da região, além de aumentar a inversão e a criação de indústrias novos para o Corzout todo o mundo. Su free zone e seu parque industrial está a agrupar Masha Hobby Companhia, além de criar cupos de trabalho e divisas para o Corzout. Curinde, dia para dia, donando seu aporte para fortificar nossa economia. Agora, o dia final está bom para nós mesmos decidir com o Corzout Antíncubai. Regla o assunto na tempo e cómodamente financiável para o país tranquilo. Agencia Funeraria del Senyorial está oferecendo a família, classe, confort e confiabilidade na melhor preis ribamercado para o despedir com dignidade. Agencia Funeraria del Senyorial. Profesionalismo e respeito. Boa noite, Corzout. Boa noite, Corzout. Senhora que nossa continua com mais nosso programa Boa noite, Corzout, no nome de Autocity, dentro do coração dessa linha. É a melhor opção para comprar um novo carro, se você tem um mestre de comprar um novo carro, se você tem 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 um novo carro para promover a minha visa, sempre você está livre. Então, se você escolhe a sua preferência, mas não toma nem uma decisão para promover como você passa no showroom de Autocity. Não somente é marca, não é melhor prestigio e qualidade ao mundo, mas também é um estilo de negócio particular. Sempre você vai se beneficiar. Nós temos algo que você vai fazer, algo adicional, algo acerca, o que não seja um valor agregado. Você tem um valor real de auto que você compra, mas você tem um valor agregado, que você tem um negócio de maneira e algo seguro que você vai sair, com uma vantagem de comprar um carro perto de nós na Autocity, uma tradição de excelência. A nome também é de Agencia Funerária Senhora, uma organização que você tem um novo serviço com o profissionalismo e respeito. De como nós temos o profissionalismo e respeito? É um negócio somente delicado, que a gente tem um momento difícil, você tem um negócio que você tem um negócio que você viaja, e o mesmo não está permitido, o que você tem que fazer. A Agencia Funerária Senhora tem um personal qualificado, e tem, ademais, 10 tarifas que são mais aborre para o mercado. A gente tem uma decisão, a disponibilidade, deseo de dar um serviço com o trabalho que você vai, talvez, mais além. E também, você tem um convidado, não somente para se acaso algo suceder repentinamente, você tem um serviço, mas não está recomendado para fazer uma planificação, um plan de vida, incluindo o momento final. Então, se nós temos o trabalho, e o mundo aqui, de uma maneira repentina, nós estamos lágrimas, nós famílias, que a gente tem que ver, que talvez não seja um mês, não pode regra. E se tem um membro, que nós temos o entorno familiar, que nós temos pedido, de uma maneira trempada, essa bomba, nós temos que fazer um bom reglado, na tempo, com a agência funerária, o Senhor Real. E, para ver, de Currinde, nós está chegando a buscar também, a nome de Currinde. Nossa visa, sempre com Currinde, tem uma plataforma, que não só ajuda, na fortificação da nossa economia, mas através de alianças, que nós nos criamos, internacionalmente, através de estabelecimentos, de negócios, que nós fizemos, por exemplo, nós temos que fazer uma coisa, com a nossa visa, que é uma promoção, com a nossa outra área, pela nossa raça, uma promoção indireta, do país corçal, através de nossa participação, de entidades, de eventos, de organizações, que, mundialmente, está envolvido, no mundo de desenvolvimento, de negócios. O parque industrial, na primeira raça, está a fomentar a criação, de empresas, de companhias, novas, que está a criar, cupos de trabalho, e está a criar uma visão, da nossa economia local, através de fomentar, fomentar a criação, de empresas, para elaborar produtos, tanto para o mercado local, como para a exportação, pois, nós temos a combinação, com a free zone, nós temos, free zone, tanto no aeropuerto, como no den Hav, e também, o parque industrial, que está a pieza, que é fundamental, que está a ajuda, de uma visão, de nossa economia, através de Coríndia. Para o piano de Coríndia, nós temos, dois representantes de Coríndia, aqui, nós temos, para sintonizar, nós temos a senhora Fiorina Hernández, que tem encargo, na cabeça, do departamento de inversão e promoção, junto com Daniel Oleana, que, a parte, que está a sua assistente, também, assistente de senhora Jansen, também, que está um equipo multidisciplinário, que está aqui, uma organização, que não tem muito, de um picture, mas, agora, que nós temos, que está a mirar tantos coisas, que é um entejado, tanto esforço, que é um entejado, assim, para atraer e inversão, e, a la vez, para manter e trabalho constante, e, cinco, e pega, só tem coisa, tem que pegar, que pega, para X motivo, não tem um equipo profissional, puxando a maquinaria, que está a drae, na zona franca, na zona franca, na zona franca. Nossa papia, agora, por exemplo, de captação, de inversionistas, não tem que pegar, um outro motivo, que estabelecer, já seja um filial, por exemplo, a situação de Venezuela, nosso amigo Daniel Oliana, estava mencionando, que nos recebe, através de currindo, diferentes empresários, que decidiu, que promete, que os empresários, saíram em estampadas, por Venezuela, tem gente, tem que ir mais visionários, que avisamos aqui, por se acaso, que vai começar, este caso, esse é este caso real. Ok, como ela vai? Bom, para mim, que você tem atenção, bem, na cercanía, de costos, para o Venezuela, então, você tem diferentes rumores, bem, notícias, internacionais, também, entre outros, então, semanalmente, nós está, nós, com o seguro, para ti, se me nota, corrigirme, se me drogas, uns 5, 5 para 10, petición, de parte de, que está vivo na Venezuela, também, nós estamos interessados, para ganhar mais informações, nós vamos, para estabelecer, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, na Zona Franca, então, tem algum, de nós, sem muita pergunta, tomar uma decisão, sem chegar a Corsão, que nós vamos estabelecer, e, devidamente, nós vamos, aqui também, então, nós estamos, no momento, e aí, já está batizado, nós vamos, importar uma fuente, nós vamos, na altura, acaba, com algum, nós vamos, roubez, então, nós vamos, já não estabelecer, se não nos cabe, então, tem algum, e até para preparamento, meu, com o mesmo, sim, ó, 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 por exemplo, tem gente, que, talvez, tenha deseo, de estabelecer, um negócio, lá, que me chamam ele, não tradicional, de produto, não vegetal, por exemplo, que nós visam, lá, me pônei, é aspecto, pontual, para sua mãe, e, uma pergunta, enviado, de um productor, de caca, por exemplo, que ela, me chamam, irmã, a botana Corsão, me está producendo, praticamente, para nada, me está, me tem que desechar, ou, pegar parte de produção, para sua indústria, de produção, abaixo na Venezuela, e, ó, de companhia, não gostava de consumir, meu produto, a cera, ou, essa tem que ser, por exemplo, de uma informação, de, com a poxa, para sacar seus produtos, de Venezuela, e, que sa, por, de dentro, do mercado europeu, para você, também, se, ela, ganha, ó, de informação, que na Europa, tem consumo, de, de, o tipo de cacau, que está produzindo, é, portada, uma opção, por exemplo, que você não pode guiar, um empresário, rival, que, portada, seu futuro mercado, de outro país? Segura, segura, com a parte, de, em holandês, nós temos, com o país, com um acordo, também, com o LGO, regaling, com o que permite, de vez, pode cumprir, algum requisito, algum mínimo, pode modificar, o produto, de tal forma, então, o produto, pode andar, com a condição, favorável, da Europa, através de Holanda, por exemplo. Correcto. Também tem, é, é parte de, CBI, regaling, que está, Caribbean Basin Initiative, quase mesmo, um, com o, é parte de Europa, pero, é, aqui, da dirigir, na América. Ok. Estados Unidos, o produto, pode andar, com a condição, não favorável, basta, com o cumprimento, é, requisito, não, com o que, pide. Nós, é parte, com o, mês, nós, é, nós, com o empresário, fora de Venezuela, mesmo, queira usar, corso, como um, ponto de distribuição, para assegurar, que o cliente, não está, continuando, o produto, não, apesar de, que tem problema, dificuldade, não, que tem, com a fronteira, venezuelana. Então, sim, tem possibilidade, toda exportação, está, aqui, agora. Sim, sim, sim. Espero que, gente, está, busca um lugar, que tem, por exemplo, na Venezuela, tem uma frase, que nós estamos mencionando, espero que, hoje, tem um Estado de Direito, que ainda tem respeito, não somente, como, 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 como empresa, mas, para o produto, não. Isso é algo, também, que está atractivo, como eu suponho, de currindo. Sim, 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 estou, tomando Venezuela, não só Venezuela, só a mente, mas, mas, eu quero, a maioria empresário, uma vez, inverti, como inversionista, um caminho, de um edificio, estabelecer um, um factory, um lugar, para produzir algo, porque é segurança, que, um, pode proteger, através da lei, não, de gente, de esse país, físicamente, uma pessoa, também, está protegida, porque, está sendo, safe, então, é um direito humano, para caminar, para trás, caminar, para viver, para sentir, um seguro, e, tem de vista, aqui, não tem visão, de nossa diretora, senhora Jacqueline Janssen, entre outros, com diferentes projetos, não tem, com essa, senhora Janssen, tem um tipo de dinheiro, que, ato, que, de, em, que, que, está, cumplindo, também, a gente relaciona com a organização da nossa plataforma, por exemplo, o ASFA. ASFA é a Associação de Zonas Francas da América Latina. Então, a associação aqui é um membro de essa aqui. Então, através da minha membresia aqui, cada vez continuamente tem diferentes cursos de diferentes categorias. Também aportam a minha colega do Departamento de Inversão e Promocion para fazer parte de hoje, para nós trabalharmos fisicamente no curso online, no tempo moderno. Então, de forma, aqui também é diretor de companhia com a Seguridade, com a Cubri e Zona Franca, de Curso, em Guatemala, também tem a sua certificação. Quer dizer, tudo isso aqui não está passando agora. É um ambiente para esse negócio de nosso parque. Nós estamos a respeitar enormemente também e marcando a propriedade intelectual. Isso aqui também é algo que nós temos o cúmplico para nós por conta. E foi o cenário mundial. Interessante. Interessante. Sobre um de coisas que eu me sinto orgulhoso de estar na Corsal, de viver na Corsal, de formar parte da comunidade de Corsal. Então, nós temos que esperar que nós não perdemos aqui. Nunca está sempre o deseo de fazer coisas de uma maneira correta. E isso está a base de diferentes aspectos. Então, nós temos que analisar coisas que nós temos que mencionar. Outro tempo nós não saímos. Nós temos um par de minuto ainda, mas menos que saímos fora do tema. Mas nós temos o costume de fazer coisas corretamente, institucionalmente. Então, dificilmente, nós temos que pensar que nós temos que influenciar no período que nós temos uma quantidade de movimentos. Como uma isla chiqueira, nós estamos vulneráveis. Então, nós temos que esperar que nós não perdemos nunca a característica e a imagem que nós temos que estar em uma isla que nós temos que acontecer corretamente. E tem um vício que se chama corrupção que está penetrado o caminho da imensão. E nós esperamos que o Corsal, que sua luta anti-corrupção, que aparentemente está uma prioridade do governo e a sua identidade, que tem que fazer seu esforço para fazer coisas corretamente, nós nos queda atrás para manter uma imagem de todo o país que as coisas estão a suceder corretamente. Para ir para o dia seguinte, Ferina, você tem algum tipo de acreditação internacional que está garantizado, por exemplo, o pessoal hoje em dia tem diferentes certificados? Algum país está dizendo que se não tem tal coisa, já internacionalmente está conhecido ou você não tem um nível de qualidade? Você tem alguma certificação assim? Nós estamos trazendo o RBCI para chegar a dia, e o que nos arranha assim recentemente está um reconocimento, um premio de uma revista na América, está baseada na América, Site Selection, que tem uma circulação grande, boa de empresários e decisão makers, que estão tomando decisões, seja que vão expandir, seja que vão mudar para um outro caminho para um negócio, e não há assim, não há uma pesquisa, não há uma pesquisa, não há pesquisa para chegar a esse, para a região do Caribe, e também Central América, Corsau, sua zona franca, Curíndia, com sua zona franca, e também Panamá Pacífico, estava a nominar, então, Curíndia, a Gana, e a nominação aqui, e nós recebi o reconhecimento, e como é a maneira que você tem essa agência de promoção e inversão reconhecida na área aqui, que tem um staff multilingüe, com um website muito amável e também fácil para você navegar e visitar, você tem um bom contato com o trajeto da agência, qualquer informação que vamos ter, não aguardo a contestar, e também, se não pôr, eu tenho que referir em outra instância, que eu pôr ajudá-lo, então, diferentes pontos, que não vão avaliar a nossa agência. E, Curíndia, estou orgulhosa para você, e eu, junto com a turma e demais colegas, e, naturalmente, a senhora Janssen, eu estou orgulhosa para o reconhecimento aqui, e vale a pena. Claro, claro, claro. Um premio para o trabalho, e vou esforçar um continuo para ir para a companhia adelante, e também no bem-estar de Corsau. Correto, você tem uma imagem de Corsau, com o mundo inteiro. Quando você quer, é bom para conseguir a certificação, ou seja, essa certificação que estamos trazendo, isso, então, com Daniel, vou provar mais em detalhe e pedir para ela. Como para chegar a uma certificação assim, Daniel? Isso depende de uma certificação de hobby, o que me ajuda para competir com outro regime de Zona Franca. Nós vamos fazer uma força, onde nos força mais grande é a segurança e o ambiente sano que nos pode oferecer para os investidores e clientes que visitamos. Relacionado com isso aqui, nosso rumbo para alcançar dentro de alguma luna, duas certificações que estão no número de ISO. Então, durante duas horas que estão ISO 18788 e ISO 31000. ISO 31000 é, por exemplo, o manejo e mitigação do risco da sua organização, da sua cadena de suministro, para mitigar e manejar todos os riscos. Isso é ISO 31000. ISO 18788 é a segurança da sua cadena de suministro, a segurança privada da sua área, do seu edificio, do seu emprego, etc. Então, agora nós alcançamos duas certificações aqui. Agora, o nosso trabalho é um creme de la creme. Temos um seguro de Zona Franca, que é OEA. OEA é para operador econômico autorizado. Isso é ISO 28001. Então, alcançando isso aqui, está cumprindo também com um membro da organização ASFA, com a Associação de Zonas Francas de Latinoamérica. Nós estamos começando a fazer um pré-credo, mas para que a Corsau está base a conta. O que é que significa para Corsau? Que, depois, um inversionista tablado, tem a sua informação, a sua documentação, diz que a Corsau também está qualificada para receber tipo de empresa, ou de indústria, a maneira de emitir. Então, eles não emitam por aí na Corsau. Então, isso aqui está promediado na história, que nós também alcançamos uma certificação de um peso assim aqui. Então, para nós, o nosso honor, em um curto tempo, nos pode anunciar também ao Pueblo de Corsau que nos acumple e nos certificar. Correto. Esse tipo de certificação aqui, Germán, não está só para currindo. O reconhecimento, tampouco, não está só para currindo. É para beneficiar ultimamente Corsau. Corsau, claro. E nós temos que ter dias aqui, se nós que seguir crescer, nós que vai adilante, atraer outro tipo de atividade, inflexionista, para vir aqui não. Então, a grande ajuda. Que certificação aqui? E o reconhecimento? Segur. Nós da maneira, Daniel, de dizer, ribemapa, e a Corsau da conta, vão em um. Vão estabelecer em um. Por isso, quando nós só temos, temos outro país, tem outra possibilidade. Então, nós temos que brinca para nós ter, para poder vir perto de nós. Correto. E mostrar que nós temos força. Que nós temos potencial, correto. É potencial, essa palavra. Correto. Viva a pandemia que é agregada, estamos avisando que, no momento em que nós logra a certificação OEA, Operador Econômico Autorizado, que só está prometendo a região caribense que está alcançando a certificação aqui. Óbvio, óbvio, óbvio. Você ainda mira, de como eu quero papel, e de currindo para sobrar, eu pedi coisas, que nós conversamos agora aqui, nós não está batalhando. Nós sabemos que é uma zona franca, nós sabemos que nós vendemos produtos para fornos, mas nós, talvez, nós temos ideia de, é tempo que está manejando uma companhia que está colocando o nome de Corsau, Asina, Ronde Mundo, que é ingrediente que está dando, é imagem de estar, não somente um lugar que está cumprindo com uma atividade comercial, mas nós temos uma atividade comercial, mas nós temos um valor agregado. Nós temos uma zona comercial, mas nós temos tal, tem tal, tem tal, e, ademais, nós temos uma maneira para reparar, é sumamente dinâmico. o senhor Aliança, na cabeça, que está fazendo o trabalho, isso é importante, fazendo o trabalho, e, 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 bom assim, que está importante, para nós por conta, para nós por conta. Seguro. Tem alguma competência de nossos vecindários, de nossa região do Caribe? Sim, é competência tem, e, pois, tem um país, que não tem um acordo com nós, no Caribe, que não pode ficar algo para nós, e não também para nós, com outra maneira, uma República Dominicana. Nós temos um MOU, será com ele, mas é competência. Competência não está aqui. Porque é competência, pois, não tem quantas zonas francas? Mais 60 zonas francas. Imaginado. Sim. Não tem que produzir, produção, não sei que nós não, pois, está possível, de maneira que Daniel avisa, lei te permitiu, mas tem um certo custo, para impedir todo o tipo de atividade, e, a desenvolver, ou, por desenvolver, pois, nós temos todo, que vai, um, 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 nunca sabe que o. o. circa In sensations, que devemos, μά harness, não tem nada, que também solicita algo, o que devemos nos referir. Na República Dominicana, nós temos um intercâmbio de produto, pois a República Dominicana tem um mercado conhecido, que sempre obstante nós. Conexcionaremos aí, não se for para ter viação. Se fosse t nur para termos visto. ainda não tem applied, decisão, mas, não se for para nós compartilhá, sim. Com o que vai vir, não tem, que é o que vai ser aliança, não tem, que é sempre não estar com competência, então é preferível para ter um bom entendimento, um bom understanding com nada, em uma união está a força, não está a vista, então eu quero que é uma melhor ideia para ter, em verdade, uma boa comunicação e de tal maneira que qualquer pode ajudar a outro. Sim, claro, claro. Bem, interessantíssimo, nós será conhecido com um tique mais de profundidade, Kiko currindo e talvez Kiko não está assim e Kiko não põe ficar para nós seguir um fundejo forte da nossa economia e de maneira, eu não sei, eu me sinto com todas as coisas que estão passando atualmente, eu tenho uma maneira, eu não sei, um feeling de coisas que estão bem direto em um curto tempo, eu me sinto, não somente de uma época de cambio, mas também de um cambio de época, coisas estão mudando e talvez tomem seu tempo, mas eu quero que nós nos saibamos de uma situação aqui e de uma realidade de um país com nossa top divisa, nossa chiqueira, nós não põe, 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 nós não põe com essa soña grande para por uma logra grande. Sim, correto. Que nós nos lê, sempre, ganhando boas notícias e bom trabalho que vocês estão fazendo. Sim, correto, obrigado pela oportunidade, para nós também, é um prazer. Igualmente. Xenã, de nós vamos também, é um prazer imenso, por conta que eu posso sintonizar e enviar mais, e invitação para o nosso próximo programa, para nós voltar a topar e visar outro. Boa noite, Corsau. Cada dia, Corsau tem enfrentar reto novo para consolidar a sua posição como fuente de produção e comercio de produto para consumo local e de exportação. Curindo, está cumprindo a sua tarea de desenvolver aliança internacional de negocio para o país e da região, además de fomentar inversão e creação de indústria novo para Corsau ao mundo. Su free zone e seu parque industrial está agrupa Masha Hobby Companhia, además de criar cupos de trabalho e divisa para Corsau. Curindo, dia para dia, dando sua aporte para fortificarnos a economia. The all-new Isuzu D-Max, a car capable for your lifestyle, available at your local dealership AutoCity. Boa noite, Corsau. Boa noite, Corsau. Boa noite, Corsau. Vale, sintoniza-te. Dele con oção. O rei, o rei, o rei, o rei, o rei.